E aí cartoleiros, salve galera, final de rodada, final da rodada 15 pessoal, vamos de parciais e vamos para as dicas pessoal da 16ª rodada. Vale lembrar pessoal que segunda-feira vai ter o esboço do meu time do canal, terça-feira tem os times bons e baratos, quarta-feira escalação do meu time pessoal, o time que eu participo das ligas, quinta-feira vai ter um bônus extra para vocês sobre cartola, sexta-feira pessoal, atualizações dos dois times, beleza? E sexta-feira à noite live para a gente estar batendo um papo, beleza? Pessoal, infelizmente cara, o Gilberto não jogou, mas mitamos de novo pessoal, a gente não sabe o que é fazer menos de 100 pontos, por isso já se inscreve no canal pessoal, solta o like porque estamos bruto demais esse ano, cara. Acertamos o capitão, 38 pontos, Gabigol, o Daniel Alves foi uma excelente opção pessoal, como eu falei, fez 14.30, Pedrinho de Arrascaeta muito bem, o Gesso foi regular, Reinaldo 8.90, aquela apostinha que eu falei pessoal, que muita gente aí criticou, falou que era loucura, falou que era para pedir cartoleta Dudu dentro da Arena do Grêmio, pessoal. Está aí, tá? 14.10. Da mesma forma pessoal, que eu falei com vocês na rodada passada, que o Ricardo Oliveira era uma excelente opção, coloquei Ricardo Oliveira 13.10 ou 13.60, não me recordo. Então pessoal, nossas dicas estão show de bola demais, tá? Faltou o Gilberto, mas como eu falei, ele machucou, tá? Então acabou que ele não entrou, pelo menos não desvalorizamos com ele, tá pessoal? Esse foi o nosso time, fizemos 124.55, o time do canal fez 90 e alguma coisa, porque o Gilberto era o nosso capitão, então praticamente ficamos sem dois jogadores pessoal. O campeonato, a Liga Mata Mata, pessoal, que eu fiz para os inscritos, tá? Canal Felipe R Games, meu time, Sterdo Papai, que é o time pessoal, eliminou o ruim de Madrid, tá? O time do canal eliminou o melhorzinho que está tendo, os dois vão se enfrentar, então qualquer um que passar é isso mesmo, beleza? Esse time aqui eliminou o Artur, tá? Diferença de quase dois pontos. Esse já foi uma vantagem maior, 96 a 62, 71 a 63, 70 a 52 e 91 contra 58. Ficou bem próximo, tá pessoal? 87 a 69, a maioria quase chegou nos 100 pontos e mais uma vez a gente mitou, tá? Eu fiz um desafio também, pessoal, eliminamos também, tá? Eu escolhi um parceiro chamado Fernando, que é um amigo meu, conseguimos sim vencer o primeiro duelo. Então, pessoal, bora para a 16ª rodada. O mercado ainda está aberto, tá? Amanhã, pessoal, eu vou estar postando o vídeo com a atualização do time, o esboço do time. Mas aqui, pessoal, ah, vale lembrar, galera, olha a pontuação do Thiago Neves. Eu falei, pessoal, o Cruzeiro com o Rogério Ceni, o pessoal muda, cara. Todo mundo quer disputar a posição. Thiago Neves, excelente opção. Pode olhar nos vídeos, pessoal. Muita gente falou que tem N30, não dá. Então, tá aí, tá, pessoal? Quando a gente fala uma coisa, é porque a gente tem alguns estudos que a gente faz, tá? Algumas análises e é só dica boa, beleza? Tá aí, Dudu. O Diego Alves foi uma surpresa, pessoal. Pegou dois pênaltis, né? Então, teve uma pontuação muito boa. Mas, vamos ver como é que vai ser a tabela aqui atualizada para vocês, pessoal. O Santos continua em primeiro, tá? Vamos ver o Cruzeiro aqui. O Cruzeiro saiu da zona de rebaixamento, beleza? Acabou que a Chapecoense venceu. Mas vamos para os próximos duelos, pessoal. O Atlético Mineiro, pessoal, é uma excelente opção para vocês estarem apostando, tá? É Atlético Mineiro e Bahia. Jogo de 11 horas. Vamos filtrar aqui, pessoal, no Atlético Mineiro para ver se temos boas opções. Claro que vai atualizar aqui ainda, tá, gente? O mercado ainda não fechou. Pode ser que algum jogador fique fora do próximo jogo por cartão amarelo, suspensões ou até mesmo lesão, porque tem um jogo no meio de semana. O Atlético joga na Sul-Americana. Mas eu indicaria para vocês, pessoal, o Tchará do Atlético Mineiro. Tá pontuando muito bem. Otero, se for titular, o cara é muito monstro, principalmente na parada de bola. Bola parada, aliás, perdão. Vinícius também é um cara muito bom. E Cazares, pessoal. Cazares, se eu não me engano, Cazares negativou, tá? Deixa eu procurar ele aqui. Vai estar bem lá embaixo. Cazares negativou. Então, é uma excelente opção para vocês estarem valorizando. Do Bahia, pessoal, eu indicaria para vocês o Douglas que negativou, ou se eu não me engano, ele fez um ponto e meio, tá? O Atlético vai forçar, vai chutar bastante. Então, tem muitas chances de defesas difíceis, beleza? Próximo confronto, Grêmio Atlético Paranaense. Eu não vou colocar muitas pessoas desse Grêmio, porque tem Libertadores, pessoal, tem Copa do Brasil. Então, aliás, está aqui a alteração, provavelmente não deve valer, tá? Para o Cartola. Parece que vai mudar a data. Vamos esperar para ver. Esse confronto, sim, pessoal. Esse é muito importante. Santos, muito favorito contra o Fortaleza. Jogo na Vila Belmiro, tá? Vamos filtrar aqui de Santos, pessoal. Tem muitas opções legais, tá? O Jorge é uma excelente opção. O Santos joga em casa, tá? Vamos ver a pontuação do Jorge hoje. Deixa eu só tirar o Atlético aqui. Deixa eu tirar o Atlético. E vamos por provável, né, pessoal? Vai ficar uma coisa mais... Olha para você ver. O Everson teve uma pontuação monstruosa, tá? Muito bom. Soteldo, galera. Jorge. Sampaolo, principalmente, para valorização. Eduardo Sacha e Carlos Sanches. Pessoal, uns três devem estar no meu time. Claro que amanhã eu vou estar atualizando para vocês, tá? Mas é uma excelente opção, tá? Fortaleza, não vou pôr ninguém. Vasco aqui, pessoal. É um jogo contra o São Paulo. Provavelmente eu não devo escalar ninguém, não, tá? Mas tem boas opções. Amanhã no vídeo completo eu vou estar mostrando para vocês, tá? Goiás e Internacional também não vou colocar. Aqui está escrito alteração, está vendo? Provavelmente por conta dos jogos. Ou então já é alteração, já é o jogo, já é esse horário definido, tá? Que eu estou aqui no site da CBF. Ceará e Flamengo, pessoal. Tem Copa Libertadores, tá? Flamengo pega o Inter, mas qualquer um que for com Flamengo é muito bom, cara. O Flamengo esse ano está voando, principalmente do meio para frente. Então vai ter dicas muito legais, beleza? Havaí e Corinthians. Eu apostaria na zaga do Corinthians, tá? Tem tempinho já que não toma gol. A zaga está bem regular. Excelente opção. Outro jogo aqui, pessoal. Cruzeiro e CSA. Dá para apostar muita gente do Cruzeiro. O Cruzeiro já mostrou outra postura, outra cara nesse jogo de hoje. Excelente a aposta aqui no Cruzeiro, tá? Tiago Neves, Pedro Rocha, Dom Fredon que voltou a fazer gol. Falei do Fred também nos vídeos. Muita gente cornetou. A gente tem um grupo, pessoal. No WhatsApp eu mandei lá. Fred de capitão ainda. Falei brincando. O pessoal cornetou. Está aí. Fred, gol e assistência, beleza? Botafogo e Chapecoense é uma excelente também para apostar no time do Botafogo. Everaldo da Chape também sempre está deixando um golzinho. Hoje ele deixou mais um. Excelente opção. E Palmeiras e Fluminense. Aqui dá para botar muita gente, pessoal. Dudu, Bruno Henrique, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Diogo Barbosa. Mas como tem jogo da Libertadores, temos que esperar para ver, beleza? Está aqui os resultados dos jogos de hoje, tá? Cruzeiro venceu, São Paulo venceu. Esse jogo aqui terminou 1x0 para a Chape. CSA ganhou do Fluminense. A maioria apostou no Fluminense. E o Bahia empatou, beleza? Então, pessoal, essa foi mais uma análise, tá? Amanhã cedinho vai estar o vídeo com o nosso esboço, tá? Espero que vocês tenham mitado, pessoal. Deixo a pontuação de vocês embaixo do vídeo. E quais as opções que vocês pegaram nossas dicas para ver quantos pontos vocês fizeram, beleza? Infelizmente, pessoal, o Gilberto não jogou, mas tudo bem, tá? Tivemos uma pontuação legal. A gente não está fazendo menos de 100 pontos. Não conseguimos bater a pontuação da rodada passada, que foi 135 pontos. Na outra foi 113. Mas eu acredito que se o Gilberto tivesse jogado, a gente poderia, sim, com um golzinho, chegar bem próximo disso, beleza? Então, pessoal, já se inscreve no canal aí embaixo. É só clicar no vermelho, inscrever e acompanhar as dicas, beleza? Então, esse foi um pós-rodada para vocês, beleza? E umas dicas já importantes de favoritos para a próxima rodada. Até o próximo vídeo amanhã e boa sorte para vocês, pessoal!